Olá, meus amigos do Mundo Omar! Tudo bem com vocês? O Mundo Omar já vai começar e ó, ele está cheio de novidades. E aí, já se inscreveu aqui no nosso canal? Então vai lá, se inscreve, aperta o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente mostra aqui, nesse nosso Mundo Omar. Mas também curte e compartilhe com seus amigos. Programa Mundo Omar. Oferecimento Via Import TJ, Netuno Geradores, Marina Pier 33, Eknautic e Sinhead. E o quadro Momento Náutico de hoje está recebendo aqui um grande navegador que tem muita história para contar. E navegador de navegadas em primeira instância, solitário, não é, Celeste? É, no início eu comecei solitário. Eu tentei várias vezes viajar em outros barcos para dar volta ao mundo. Nunca essa volta ao mundo acontecia porque as pessoas brigavam, a viagem acabava e tal. Eu cheguei à conclusão que era melhor viajar sozinho, que era mais fácil manobrar o barco sozinho do que administrar as intrigas a bordo. E aí eu fiz um barco pequeno e dei três voltas ao mundo. Fiz a primeira volta, fui muito feliz aí, cinco anos depois. Fiz a segunda, depois quando os meninos cresceram, fiz a terceira, fiz coincidir os lugares mais bonitos do planeta com as férias deles. Mas o senhor construiu os barcos também? Construí o barco, o primeiro barco, 36 pés, 11 metros e 30, eu mesmo construí. Mas depois que eu fiz essas três voltas, eu resolvi fazer o Veneiro Escola, construir um barco de 70 pés, 21 metros e meio de aço e converde a sinox. O deslocamento dele, o peso, são 80 toneladas. E com esse eu dei mais duas voltas ao mundo. A quarta volta, a quinta e uma viagem para a Antártica. Essa quinta volta, o principal foi que eu fui até o Alasca. Já tinha ido pelos trópicos várias vezes, fui na Antártica e agora fui no Alasca. Fiquei muito satisfeito de conhecer o planeta de cima a baixo e de baixo a cima. Quanto tempo uma viagem de volta ao mundo no Veneiro Solitário? A primeira, eu não tinha dinheiro quase nenhum, tinha pouquíssimo. Então, eu fiz rapidinho, 14 meses, porque quando eu estava no mar, não gastava nada. Chegava no porto, começava a gastar e vamos navegar. Fiz em 14. A segunda volta ao mundo, 21 meses. Depois, a terceira, rapaz, não estou lembrado de cabeça agora quantos meses foram, mas parece que foi algo parecido. A quarta volta foi 21 meses de novo e a quinta, 17 meses. Sempre saindo por onde? Passando por que região? Eu sempre saio de Salvador. Aí, vou para o norte e paro em Natal. Eu paro em Natal para ver se quebrou alguma coisa, ainda tem os mecânicos brasileiros aqui, se aquele abastece. Aí, vou para o Caribe, canal de Panamá, atravesso para o Pacífico. Todas as viagens, menos a da Antártica, claro, que eu desci pela costa da Argentina, fui para Ushuaia, fui para a Antártica, voltei para o Ushuaia, o pessoal voltou de avião e eu voltei, costeando a Argentina de volta. Nenhuma dessas aí disse, o que eu estou fazendo aqui, quero voltar para casa? Olha, quando a gente fica numa situação muito difícil, quando pega um temporal muito brabo, um negócio muito desconfortável, aí surge essa ideia, o que foi que eu perdi aqui? Mas aí depois passa, a gente esquece. Passou tempestade, passou problema. Esquece, continua navegando, faz a mesma besteira de novo. Repete as besteiras. Repete, repete. E esse processo depois de criar uma embarcação para fazer uma embarcação, virar uma embarcação escola, como é que foi? Foi assim, eu fiz as três voltas ao mundo sozinho e fui muito feliz. Eu achei, quando eu ganhei mais um dinheiro, eu sou engenheiro, tenho uma firma de construção de obras marítimas. Eu achei que eu podia comprar fazenda de gado, podia comprar apartamento para alugar, eu preferi fazer um veleiro escola e ainda pagar a despesa dos alunos todos. Achei que era um investimento melhor. E eu estou muito satisfeito com isso. Você arrepende nem um pouco disso? De jeito nenhum. E nenhum aluno seu pagou nada? Nunca. Porque eu não cobrei. E ainda lhe digo mais, eu nunca perdi dinheiro em construir barco. É mesmo? É. Sempre quando eu construía barco, eu ganhava dinheiro. Todo mundo diz que construir barco é só jogar dinheiro fora? Não, é para eles. Para ele? Olha, se você está realizando o seu sonho, você cria um carisma, assim, uma energia. Então, toda vez que eu construo barco, eu pego os melhores contratos na minha firma de engenharia e ganho dinheiro. É isso. Quando você realiza o seu sonho, você fica forte, fica com energia maravilhosa, com carisma. Você convence as pessoas facilmente das suas ideias. Então, toda vez que eu fui construir barco, eu ganhei dinheiro. Então, se você quiser ganhar dinheiro, eu não digo construa barco. Realize o seu sonho. Se você realiza o seu sonho, você ganha dinheiro. O dinheiro vai lhe procurar. Acho que quando a gente faz a coisa por amor, tudo é diferente, né? É, com certeza. E o que a gente pode contar de história dessa última viagem que o senhor fez, assim, que foi algo que marcou, de fato? A última viagem foi a quinta volta. Eu queria muito ir no Alasca, porque eu tinha um amigo chamado Oleg Belli. Ele ia sempre para a Antártica, levava turistas para lá. E ele marcou comigo para se encontrar no Alasca. Ele teve um câncer na cabeça e faleceu antes. Eu fui sozinho. Visitei as geleiras, as montanhas, andei por 180 milhas de canais por dentro de florestas cheias de ursos e águias e mosquitos. Uma vez eu saltei em terra, assim, no final da tarde. Rapaz, uma nuvem de mosquitos me atacou. Se eu não corro e não me escondo de um barco, tinha secado meu sangue. Mas foi muito interessante, entendeu? Eu conheci o pessoal no Alasca, um pessoal especial. Eu, quando era jovem, eu passei um tempo em Paris. Eu andava com as mãos no bolso da minha japona de noite pela rua, assim. Se eu encarasse qualquer pessoa que eu não conhecia, a pessoa virava o rosto. É assim, nunca consegui fazer um amigo em Paris. No Alasca, você encara qualquer pessoa, a pessoa solta um sorriso para você. É uma coisa maravilhosa, porque não sei se aquela natureza difícil faz com que as pessoas se tornam mais simpáticas, entendeu? E eu perguntava a eles, é bom aqui no Alasca? Porque eu fui no verão, não é bom aqui? Ah, é muito bom. E no inverno... Imagina, no 90 mil coisas... E no inverno, como é? Não, o que vocês fazem no inverno? Nada, esperamos o verão soltar. Não dá para fazer nada. E mesmo assim tem bom humor e tem simpatia. E muita gente só passa lá o verão. Quando dá inverno, tem gente que vai para outros lugares dos Estados Unidos. Tem gente que tem duas casas, uma no Alasca e outra no... Quando dá o verão, eles vão para o Alasca. É assim. Alex, o que a gente pode deixar, qual é a sua mensagem para quem está nos assistindo, um navegador que passou tudo isso, que o senhor passou no mar, para quem tem esse sonho? Olha, foi muito... Esse sonho foi nascendo aos poucos. Primeiro eu ganhei óculos de mergulho, que eu não sabia para que servia, porque naquele tempo que eu ganhei esse óculos, não existia televisão. Hoje até as crianças sabem para que é que é óculos. Aí eu fui olhar os peixinhos, aí me tornei mergulhador. Depois eu formei engenharia, me tornei mergulhador e engenheiro, me tornei homem de obras marítimas. Depois eu tinha lido um livro de expedição Moana, que o cara mergulhou em todos os oceanos. Eu descobri que a melhor maneira de conhecer todos os oceanos, que eu gostava muito de mergulhar, seria através de um barco à vela. Porque você dorme ali, cozinha ali, você viaja ali, é tudo seu ali. Então é uma maravilha. Daí fui por esse caminho, gostei tanto da primeira volta. Aí fiz segunda, terceira, terceira. Em todas elas, eu fui anotando durante a viagem, em cadernos, todas as ideias que surgiam na minha cabeça. Pensamentos, coisas que as pessoas me contavam, tudo. E tudo fui transformando em livro para que as pessoas que não viajaram, não tiveram oportunidade de viajar, viajam comigo através do livro. Entendeu? Foi um negócio muito bom. E a vida é muito rica. Se você está sozinho, ou se você chega em Nova Iorque, ninguém nem percebe que você chega. Agora imagine você chegar em uma pequena ilha, sozinho, num veleirinho. Você é o evento. A pessoa que não conta nada da sua vida para o vizinho que conhece há 20 anos, chega para você, abre o coração, conta tudo. Às vezes até se entrega. É uma maravilha a vida, a vida fica rica. É um caldo grosso. Parabéns, meu amigo. Parabéns pela história. E obrigado por dar essa oportunidade ao programa Mundo Mar, de ter um pouco dessa história no nosso programa. É sempre um prazer. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Via Import TJ. Netuno Geradores, Marina Pier 33, Eqnautic e Sinhead. Transcrição e Legendas por Q&A A CIDADE NO BRASIL